Meu Brasil varonil, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Não Sou Nerd e no vídeo de hoje falaremos daquelas coisinhas que você provavelmente não viu quando você assistiu Homem-Aranha sem volta pra casa. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Como eu esqueci a vinheta, vai ter que reaproveitar a vinheta do vídeo antigo. E é isso aí, cara. O filme saiu no cinema, já é um sucesso de bilheteria pelo mundo, já bateu a marca de um bilhão em bilheterias, a galera toda, a loucura vendo o filme. E aí tem aqueles negocinhos, aquela jogadinha da Marvel que sempre deixa uma coisinha aqui, um negocinho ali pros fãs ficarem focados ali em tentar achar e tentar descobrir. E como é a Marvel, tudo tem uma ligação com os filmes do passado e com as séries e tudo aquilo que ainda vai vir. Então, vamos começar a nossa lista aí de easter eggs. O filme, ele começa logo depois da cena pós-crédito do último filme, do Longe de Casa, que é quando o JJ Jameson anuncia e conta quem é o Homem-Aranha e mostra a cena ali do Peter com a Mary Jane pela cidade de Nova York. E a primeira, o primeiro easter egg que a gente consegue ver são dois pôsteres, dois outdoors, um musical dedicado ao Steve Rogers, né? O Capitão América. E esse musical aí, quem assistiu a série do Gavião Arqueiro, pode acompanhar um pouquinho sobre esse musical aí logo no primeiro episódio da série. Seguimos no filme, temos a aparição da agência de controle de danos. Ela já esteve presente lá no primeiro Homem-Aranha, que é a agência que meio que limpa a bagunça dos super-heróis aí. Eles limparam Nova York quando os alienígenas invadiram a cidade lá no primeiro filme dos Vingadores. Controle de danos mais uma vez aparecendo aí e provavelmente vai aparecer muito mais no MCU. Seguindo para um bordão, um bordão que ele nasceu lá nos quadrinhos e foi apresentado no primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobe Maguire, que é o tigrão, né? Que a Mary Jane sempre usa com o Peter e tem uma cena aí memorável no primeiro filme lá, que ela pega aí e manda um vá pegá-lo, tigrão. E agora essa frase reaparece novamente em Longe de Casa, só que agora quem diz é a Betty Branch, que nos primeiros filmes do Homem-Aranha ela estava mais menininha e agora ela já é mais moça e tudo mais. E ela pega e assim que o Peter do Tom entra para ser interrogado, ela lança uma dessa daí no ar, vai lá e pega ele, tigrão. Pega ele, tigrão. Um dos easter eggs, não tão easter eggs assim, né? Porque todo mundo viu, todo mundo, todo mundo não, mas algumas pessoas já esperavam que isso ia acontecer, que foi a aparição de Matt Murdock, né? Matt Murdock que é o demolidor lá do universo da Netflix, que foi cancelada a série dele, mas ele reapareceu em Homem-Aranha e agora ele é oficial, ele está no MCU. É um easter egg, que não é um easter egg, mas é um easter egg que todo mundo gostou muito de ter visto. Esse easter egg agora é para aquelas pessoas que são muito detalhistas, que conhecem um pouco mais dos quadrinhos, aquela pessoa que fica ali 100% procurando coisinhas e focadas. Eu confesso que eu não vi de primeira esses easter eggs, eu só fui ver depois. Que são algumas menções a quadrinhos que aparecem na placa dos carros no momento em que o Dr. Octopus aparece pela primeira vez no viaduto lutando com o Tom. Então em uma das imagens é possível ver na placa do carro a sigla 63ASM3, que faz referência a Amazing Spider-Man 3 de 1963, que é justamente a HQ onde o Dr. Octopus aparece pela primeira vez. Então a galera foi bem visionária e bem sabidinha de colocar essa referência. E também rolou uma homenagem ao queridíssimo Stan Lee, que infelizmente não está mais entre nós e não pôde ver essa obra-prima que foi o Sem Volta Pra Casa. Ele que já falou publicamente, já tinha dito publicamente que o Homem-Aranha é o personagem favorito dele. Tem um momento no táxi que aparece o número 1228, que nos Estados Unidos eles leem os meses ao contrário. Então ficaria 28 do 12, que é justamente a data de aniversário de Stan Lee. E mais uma pessoa, não é pessoa, mas uma coisa aí de um dos filmes da Marvel que reapareceu, ressurgiu, foi a Doom E, que é aquele robô burro que aparece lá no primeiro Homem de Ferro. Ele voltou e apareceu ali numa cenazinha bem rapidinha. E sei lá, eu acho que isso aí meio que é um pedacinho do Tony Stark ali na vida do Peter, como o Tony morreu e deixou ele. Então é um jeitinho de colocar o Tony mais próximo dele. E achei legal, achei bacana essa homenagem aí ao Homem de Ferro. Um dos momentos mais emocionantes do filme foi, sem dúvida, o momento em que a Tia May morre. E antes de morrer, ela diz a famosa frase que foi dita pros outros Homens-Aranhas no momento de quase-morte ali dos seus tios, que é a grandíssima frase, Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ali naquele momento, acabou comigo essa frase, que foi dita pela Tia May pouco antes dela falecer, dela morrer. E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E agora o Tom renasceu depois dessa frase. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí tivemos a aparição do espetacular e a aparição do original, que o Ned, num momento de desespero aí de tentar trazer, de tentar falar com o Peter Tom, o Peter dele, ele acaba trazendo o Peter Andrew e o Peter Tobey, que foi um momento, um ponto muito alto do filme aí, que eu achei incrível. Os vilões estranhos, né? Em uma conversa entre os três Homens-Aranhas, o Peter do Tom pergunta pros outros dois quais foram os vilões mais bizarros com que eles já enfrentaram. E o Andrew, ele fala que o vilão mais bizarro que ele enfrentou foi um cara vestido com uma armadura de rinoceronte, né? Fazendo uma alusão ao Rhino. E o Tobey disse que o vilão mais estranho que ele enfrentou foi o Venom, que foi um alienígena preto, que gosmento, fazendo alusão aí diretamente ao Venom. E em contraponto, o Tom diz que ele já tinha lutado com um alienígena tanto dentro quanto fora da Terra. E os dois ficaram tipo, pô, que maneiro, velho. Você já foi pra fora do planeta e a gente não. Teve também a referência àquele famoso meme dos Aranhinhas, assim, um apontando pro outro, que é um momento em que o Tom, o Andrew e o Tobey estão trabalhando juntos na cura pra poder salvar os vilões. E o Ned, ele involuntariamente chama o Peter, só que ele tava chamando o Peter dele, só que aí os três Peter meio que olham, e daí fica aquele, tipo, aquele Peter. E aí rola aquele momento da queda das HQs e acabou virando meme. Se foi de propósito, eu não sei. Mas que foi maneiro, foi. Um dos momentos mais engraçados pra mim no filme foi o As Minhas Costas, né? Foi o Peter Parker do Tobey Maguire reclamando que tava com dor nas costas. Essa reclamação aí de dor nas costas faz uma referência ao filme dele, que ele quase perdeu o papel dele no segundo filme, porque ele teve um problema nas costas muito grave e ele quase perdeu o papel dele pro ator que interpretou o mistério. Quer que eu estalhe? Quinto. E o Peter Parker do Andrew Garfield que conseguiu uma redenção. No segundo filme do espetacular Homem-Aranha, ele tenta salvar a Mary Jane no momento em que ela cai lá na torre e ele usa a teia dele pra poder salvar, só que no momento em que a teia alcança ela, ele tipo rola lá um ricocheteio, não sei como que fala, e ela acaba quebrando o pescoço e morrendo. E aí, no sem volta pra casa, ele novamente tem a sua redenção, que é o momento em que a MJ tá caindo lá na torre. O Tom tenta salvar, ele não consegue salvar e aí o Andrew, ele muda a estratégia dele. Ao invés dele lançar a teia pra salvar, ele pula, mergulha e pega ela nos braços e no momento em que ele cai lá no chão, que ela tá no colo dele, ele tá visivelmente emocionado e tendo flashbacks ali da morte da namorada, da Gwen Stacy. E, pô, foi um momento de redenção, cara. Foi um dos momentos mais... Tocou no coraçãozinho ali do filme. Foi espetacular. Pediram aqui a água e daí foi. Ô, pediram a água e daí foi. O Homem-Aranha Negro. Tivemos uma referência aí ao Homem-Aranha Negro, que no caso é o Myers Morales, que é no momento em que o Electro, ele recebe ali a vacina dele e ele é curado. O Peter Parker, do Andrew Garfield, tira a máscara e aí o Electro pega e fala pra ele, pô, eu achei que você era negro, mas eu tenho certeza que em algum universo tem algum Homem-Aranha Negro. E é lógico que ele não tá errado, ele tá certíssimo. E temos, né, o Homem-Aranha Negro, que é o Myers Morales. Eu pensei que você fosse negro. Poxa, não, foi mal. Não, não, não tem um Homem-Aranha negro por aí em algum lugar. E temos o novo visual do Homem-Aranha. No final, Peter não tem mais nada, não tem mais ninguém. Depois do feitiço do Doutor Estranho, todo mundo esqueceu ele. E aí ele não tem mais pra onde voltar, então sem volta pra casa. Ele aluga um apartamentinho todo rebentado, todo cagado, todo acabado, exatamente como aparece no filme do Homem-Aranha 3, lá de 2007, se eu não estiver enganado o ano. Ele não tá mais debaixo das saias do Tony Stark, ele não tem mais a tecnologia do Stark, e por ele não ter mais esse recurso, não ter mais nada, ele agora vai ter que fazer o traje dele lá na máquina de costura, como os outros fizeram. O traje dele agora tá muito mais fiel ao traje dos quadrinhos, com um azul mais brilhante. Eu gostei, confesso que eu gostei. E aí temos o recomeço do nosso queridíssimo Peter Park, que demorou pra começar, mas começou. Então é isso aí. Esses foram alguns easter eggs que apareceram aí pelo filme. Tem muito mais. Se vocês gostarem, lógico, desse vídeo e quiserem mais, eu vou atrás de mais easter eggs, trago mais easter eggs, mais referências aí aos outros filmes. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, comenta aí se você gostou, comenta aí algum easter egg que você não viu, comenta algum que você viu e eu não falei. Se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem. É nóis. Que c**** é essa, velho? É o Red Cliff, isso aí, né? Caraca, mano. Esse aqui é o meu grande? Pô, isso aqui, ó. Imagina, esse Homem-Aranha aqui no MCU. Mas, olha. Nossa, isso aqui é muito festa de criança, velho. Caro. Caro.